Olá você, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal aqui do YouTube e sou grato pela sua presença na meditação de hoje, a gente vamos meditar em mais um Salmos no capítulo 4 agora, vamos meditarmos no versículo de número 1 Salmos capítulo 4 versículo 1 tem uma mensagem muito importante que a gente precisamos saber e antes da gente entrarmos na meditação de hoje, eu peço que você curta esse vídeo se inscreva em nosso canal se por acaso você não é inscrito ainda e eu peço que você compartilhe esse conteúdo para que a gente possamos levar essa mensagem de esperança para mais pessoas e eu conto com você em Salmos capítulo 4 versículo 1 a gente encontramos a seguinte citação Responde-me, responde-me quando clamo, ó Deus da justiça na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração deixa eu te falar uma coisa querido o Davi aqui foi o responsável por escrever esse Salmo, é um Salmo de Davi e nesse Salmos, o contexto desse Salmo aqui é sobre confiança em Deus na angústia, ou seja, Davi pelo que a gente podemos entender nesse texto aqui claro, nos outros também, esse Salmos capítulo 4 possui oito versículos e no versículo 1 nós podemos tirar algumas lições para nós todo o Salmo ele fala de confiar em Deus em meio às aflições que é o que devemos fazer, entende? porém, eu quero tirar aqui, eu quero tirar para a gente meditar o versículo 1 que diz Responde-me quando clamo eu vou te falar uma coisa Deus, ele responde todas as orações aqui, ele está falando sobre oração responde-me quando eu clamo responde-me quando eu oro então, nós aprendemos com essa passagem que Deus, ele responde todas as nossas orações ele responde todas as nossas orações aí você pode me dizer ah, Leilson, mas há tanto tempo que eu tenho pedido a Deus algo e até agora, ele não me disse nada vou te falar uma coisa Deus responde todas as orações mas agora eu vou te falar quais são as formas que Deus responde as nossas orações existem três formas anota aí existem três formas aliás, tem três formas existem três formas de Deus responder as nossas orações a primeira forma é dizendo sim então, você pede algo a Deus e Deus responde dizendo sim você pediu algo e falou, tá bom, vou te dar então, a primeira forma de Deus responder é dizendo sim ok a segunda forma de Deus responder é dizendo não então, nem tudo o que você pedir a Deus ele te dará é isso que a gente precisamos entender então, Deus responde as minhas orações só que às vezes ele diz sim às vezes ele diz não então, a primeira forma que Deus responde é dizendo sim a segunda forma que Deus responde é dizendo não eu não vou te dar filho e a terceira forma de Deus responder as nossas orações é dizer assim espere um pouco então, a terceira forma de Deus responder as nossas orações é dizendo espere um pouco mais então, essas são as três formas que Deus responde as nossas orações você ora e Deus diz sim você ora Deus diz não e você ora Deus diz meu filho, espere um pouco mais porque não é a hora certa entende? então, essas são as três formas essas são as três formas que Deus responde as nossas orações essas são as três formas para Deus responder as nossas orações ele diz sim diz não porque nem tudo o que você pedir que Deus vai te dar e ele diz assim filho é o seguinte espere um pouquinho mais não é a hora ainda entendeu? porque a benção no momento errado vira uma maldição olha que negócio interessante a benção no momento errado vira uma maldição por exemplo se teu filho te pede uma faca o seu filho de dois anos te pede uma faca você vai dar uma faca para o menino? claro que não então quando você pedir algo a Deus ele também vai te dizer não porque nem sempre ele vai dizer sim porque porque ele é seu pai e como seu pai ele conhece muito você e quer o seu bem e se ele te der a coisa certa no momento errado você não vai saber lidar muito bem com aquilo é como se você tivesse um filho e o seu filho tivesse nove anos de idade e ele te pedisse uma Ferrari sendo que ele não sabe nem dirigir mal sabe o que é isso ele diz se você não é uma Ferrari para o bichinho o cara o molequinho vai morrer entende? mas você diz assim não filho não é a hora ainda quando você ficar adulto aí eu te dou uma Ferrari outro carro então assim tudo para tudo tem o seu tempo então Deus responde as orações que a gente clamamos mas para Deus responder eu tenho que orar Deus para Deus me responder eu tenho que orar então Davi estava aqui expressando no momento de oração responde-me quando clamo o salmista ele tem a certeza de que Deus respondia as suas orações salmista tem a certeza de que Deus respondia as suas orações e nós também devemos ter só que devemos só que devemos entender o seguinte nem sempre nem sempre Deus ele vai dar o que a gente quer mas vai dar o que a gente precisa Deus não vai dar o que a gente quer ele vai dar o que a gente precisa porque como como nosso pai ele nos conhece melhor que nós mesmo e ele diz assim ó Deus da minha justiça na angústia me tens aliviado deixa eu te falar uma coisa se você está passando por momentos angustiosos se você está passando por momentos difíceis que estão fazendo a sua fé naufragar a sua fé diminuir meu apelo para você é que você corra em oração para os braços do bom pastor se você por acaso está longe do bom pastor que você volte logo antes que seja tarde demais que você volte para Jesus antes que Jesus volte querido aqui diz que Deus salmista salmista ele está relatando aqui que Deus o aliviava tem sido o alívio me tens aliviado a minha angústia veja só só Deus ei deixa eu dizer só Deus pode aliviar a angústia que você carrega dentro de você só Deus só Deus só Deus só Deus tem o poder de aliviar essa angústia que você não consegue nem descrever às vezes às vezes então corra para os braços do pai através da oração corra para os braços do pai através do estudo da palavra de Deus através dessas meditações que eu estarei postando aqui no youtube então o que a gente precisamos é recorrer aos braços do bom pastor Davi ele tinha a certeza que Deus respondia as suas orações e nós também devemos ter essa certeza e que só Deus pode nos livrar e nos trazer alívio em momentos de angústia só Deus irmão só Deus ninguém mais só Deus então hoje você precisa se prostrar diante do pai diante de Deus e voltar para ele antes que ele volte porque se Jesus voltar e você não estiver preparado você ficará então a mensagem desse vídeo é que Deus responde todas as orações você aprendeu aqui que Deus responde de três jeitos ele diz sim ele diz não ele espera um pouco e nós aprendemos aqui que Deus é o único que pode aliviar os nossos momentos de angústia e em resumo esse aqui foi o nosso vídeo de hoje que você tenha fé que Deus está cuidando de você e que ele responde todas as suas orações então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje eu peço que você curta esse vídeo compartilhe no seu grupo do facebook do whatsapp onde for coloque esse vídeo lá para que a gente possa levar essa mensagem para mais pessoas e se por acaso você não é inscrito aí no nosso canal se inscreve aqui para que você não venha a perder os próximos vídeos e que você deixe seu like para que o youtube compreenda que esse aqui é um conteúdo bacana e entregue essa mensagem para mais pessoas então vamos juntos para pregar o evangelho esse aqui foi o nosso vídeo de hoje que essa fé que nós temos que Deus é nosso alívio que é o único que pode trazer paz em momentos de conflitos em momentos de angústia nós nunca venhamos perder a fé de que esse Deus está cuidando de nós e que ele nos concede a paz que vai além que vai além que excede todo o entendimento então queridos esse aqui foi o nosso vídeo de hoje eu te aguardo no nosso próximo vídeo e não perca te aguardo no nosso próximo vídeo e não perca o nosso próximo vídeo não perca